Eu espero que ele largou-nos com emoção neste segundo tempo, que mande o Pizzato chupar o limão neste segundo tempo. Saiu Nino, valeu Cacabate, quem saiu bro? Saiu Nino, camiseta número 2 para a entrada de Grisley, camiseta número 16 no dia do Metropolitano. Informação em nome de assessoritec, supletivo e 11 cursos técnicos, matrículas abertas no 34510400. Vai começar o segundo tempo para você aqui na Transamérica, Campeonato Catarinense 2007, Joinville e Metropolitano. Metropolitano agora do lado direito, Joinville do lado esquerdo, Joinville ataca para o outro lado, afim do árbitro, rola a bola galera. Acelera aí, torcedor, olha o Metropolitano chegando perigosamente no primeiro ataque, bala na mão do gol, passou para todo mundo, olha o gol, atrás, palma, defendeu, passe com o Metropolitano, vai caindo, o Metropolitano no ataque, pelada esquerda, bala com o chão, para a mão do gol, tira, saca, tricolou. Vai na loida, vai na loida, vai na loida, pelos bigodes do meu schnauzer.